E aí, meu querido! Sem tempo pra nada, velho, porra! Pois é, eu imagino! É isso aí, maninho! Vou tentar voltar igual era! Todo mundo pergunte de você, pô! É isso aí, volta mesmo, cara, por favor! Já tem um videozinho na agulha, já! Esse cara é muito engraçado, mano! Esse tal de parva, o bicho é muito engraçado, mano! Vou deixar o canal dele na descrição aí, galera! Apesar de muitos já conhecerem o canal do cara, eu vou deixar o canal dele na descrição pra vocês! Apareceu a opção pra B2 paraquedas? Como assim? Tá sobrando? Cara, eu odeio quando eu caio em Mike 26, velho! Meu Deus, vou tentar ir pro Norte! Puta que pariu! Aborta! Vamos pra Base Aérea! Tem Nego já indo pro Norte! É bem que eu conheço o mapa, eu não preciso nem... Opa! Deixa eu marcar aqui! É, o passeiro jeito é ir pra lá mesmo! Tem mais lugar pra lootear! Apesar de já ter Nego indo pra lá! Muita gente, né? Bom, galera! Eu tô aqui no mapa de Stratis aqui! É um mapa que eu meio que parei de jogar, né? Quase não jogo nesse mapa aqui! Um mapa muito complicado! Mas como é uma partida solo e esse servidor aqui era o único que tava chego, eu resolvi jogar aqui! Acabando encontrei o parvo ali na... Esperando ali o jogo começar! Vamos lá! O famoso latinha! Vou tentar cair ali na base da era, galera! E já já tô de volta aí! Opa! Pelo menos tem um colete aqui! Menos mal! Esqueço que o lado do carro aqui é no sentido oposto! O lado do volante! Cadê? Cadê? Tem arma não? Roupa de mergulhador! Essa roupa aqui, velho! Ficar de olho no carro! Tem sempre filha da puta que... Tem sempre filha da puta que vem cá e rouba o nosso carro! Caralho o logo da Fábio no capu do carro! Fábio é Fábio na passeira! É Ahahahah O outro carro vindo aqui Será que tem arma aqui em cima? Tomara que tenha Senão eu estou ferrado Tem, que sorte Vou ir para aquele depósito Cara, essa sensação de ter alguém Seguindo a gente, esse som do jogo Ficou muito Muito estranho Eu aumentei a cor do jogo A cores aqui de vídeo A imagem está Está muito colorida, está estranho isso Depois eu vou tentar dar uma outra Configuradazinha leve aqui Pô, está demorando e espalando a luz Servidor europeu é complicado Se bem que eu acho que esse aqui Eu acho que é servidor É o S, não é europeu não Mira do AK Deixa eu ver se eu spawnou o loot aqui Ah, não spawnou não Munição de fall Eu vou levar essa munição Até que estou achando bastante munição aqui Ainda bem Vou levar essa arma aqui O calibre é o mesmo Mas se eu achar um supressor 556 Eu coloco nela Na CZ Vou ficar com esse outro M4 Porque tem GL Carro aqui Como é o FUÇKA Como é que é o FUÇKA Como é que é FUÇKA 10 minutos Não, o círculo Acho que é melhor eu meter o pé daqui logo Foda que eu tô sem Sem nenhuma mira, velho Só a mira do AK Que merda Subi aqui, velho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não subi não, tem porra nenhuma ali em cima O maluco lá Tá perto, será que ele bateu com o Fusca? Acho que aqui na frente aqui Tem um lugarzinho ali com umas cabine Pra poder lutear Vou tentar dar uma ida ali sem que me vejam Supressor de M4 isso aqui? Se for, tá beleza Ah, de 9mm Merda Pelo menos tem mais um Esse aqui é de M4 Que delícia M4 silenciada Só faltou uma mira Red Bull Muito importante Munição pro MX Supressor de AK Que susto, velho Explodiu um bagulho ali Pô, dá tempo de dar uma luteada ali naqueles containers aqui embaixo, velho Preciso de uma mira Não, muito arriscado Tá muito longe daqueles containers lá Melhor ir no aeronsight Do M4 mesmo E tentar matar alguém na trairagem Quando colar comigo Foda que se eu deixar alguém colar comigo com essa roupa preta aqui Eu tô fudido, né? Vou ser visto a um quilômetro de distância Eu deixei uma mira ali Mas eu acho que é a mira do De supply Ou será que não? Deixei uma mira bem aqui Nessa casinha aqui Que eu tô lembrado 400 metros Será que é uma boa ir lá buscar? Acho que eu vou lá Aquela mira eu acho que dá no MX Se dá no MX Deve dar no M4 também Se foda Vou lá, mano Jogar sem mira é meio complicado Com mira já é complicado Essa mirinha aqui Deixa eu ver se vai dar Dá Puta que pariu Que sorte, mano Foi a conta Ai, que delícia Ih, pra variar É a mira do M4, velho Olha isso Até a camuflagem é a mesma do M4 Opa, que é isso aqui? Roupa? Ah, nossa Aqui é a roupa que eu tava Só pôs essa roupa preta aqui, velho Dá pra quebrar um galho Melhor que jogar no Aerosite Aquela torre ali que vai me sacanear Com certeza tem gente naquela torre Só telando Esperando o momento certo pra matar Deixa eu ver se eu deitar aqui Eu vou ter É, eu tô meio Tô e não tô, né Tô meio exposto aqui Deixa eu tirar essa mochila Deixa eu ver o que que tem na mochila Só arma Eu vou de M4 mesmo Já tô com a mira e silenciador pra ela Melhorar de você De você Não, fica você Nunca se sabe Já tenho a mira aqui Tem um pente de MX Um pente de FAL Tem um granada pro Tem um granada pro AK O jogo Olha o Parva matando aí, velho Tá longe Que eu não escutei nem os tiros Ou tá de silenciada Do outro lado do É, o outro ambiente tá longe Mesmo tendo silenciado Tinha gente ali no aeroporto Eu tô preocupado com aqueles caras ali O meu jogo Deu uma engasgada aqui agora Não sei se eu shadow play Tiro vindo do sul Tiro vindo do sul É, se o cara não tiver de carro Ele vai ter que se adiantar logo De onde ele tá atirando Ele vai enfrentar umas duas montanhas Pra chegar até aqui Tiro vindo do sul Tiro vindo do nordeste Olha o Parva, velho O Parva matando geral Eita, pô Só sobrou 13 12, né? Um sou eu Mano, quando eu passo Nesses montanhas aqui Vem umas lembranças Assim que eu comecei No Arma 3 Jogando o Westland Com os gringos Antes de começar o clã Cara, eu joguei muito Nesse mapa aqui Meu Deus, velho Pô Velhos tempos Pô Tem que voltar com o Westland mesmo Quatrocentos e poucos metros Tá Tá no nordeste de mim Trinta graus Acho que aqui é a parte mais Mais curta pra percorrer Aquela torre lá Será mesmo que não tem ninguém lá, velho? Pô, não encontrei ninguém até agora Só os caras lá do aeroporto Que veio de carro Encontrei não Não vi de longe Opa Não sei que foi alguém passando ali em cima 60 segundos Vamos nós Essas pedras aqui são uma armadilha, velho Tá Trio Traga, 60 segundos aqui me sacaneou Esse 60 segundos me sacaneou bonito Olha só, hein Acho que tem o cara tirando de MX ali, parece Será que ele me viu? Eu não vi ele não Opa Tiro aqui a minha esquerda Eu não vi ele não Mas escuta ele atirando ali, ó Bom, já que eu não tenho visão Não tô bem equipado pra querer botar a cara Deixa os caras se matando Um joguinho padrão Continuar aqui com o meu Stealth Que é a minha arma mais forte Apesar dessa roupa aqui não tá ajudando muito Não sei nem porque eu peguei essa roupa, velho Meu Deus Não sei se é porque eu não tinha outra Sei lá Mapa atualizou Mapa atualizou Deixa eu matar Pra mim ver quem Quem tá do lado de lá Opa Me atirando ali da frente De onde que eu não vejo Não tô ouvindo Então eu vou correr, mano Dois malucos aqui na minha frente, ó Deixa eu roubar minha Q Como assim? Nossa Nossa, 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 nossa Todo mundo de colete level 3 E só eu aqui me ferrando Deixa eu dar um repack aqui Eu não configurei essa porra, não? Sério? Puta que pariu Eu não configurei Ah, não, velho O Parva me matou Na hora que eu tava recarregando Puta que pariu, velho Maldito Parva, mano Droga Valeu, galera Eu ficando por aqui É nóis Fui Maldito Parva